Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim 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 Que um dia essa tristeza tenha fim